E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal de Apple Gaming. Eu treino pra vocês mais um teste usando o GT 1030, nosso processador, o Pentium G4560, no game Assassin's Creed Origins. Esse teste é apetite do nosso pixel do canal Canal Da Hora, Sem Bola FC e também do Multijogos. Como sempre, fizemos nosso teste em 3 resoluções, então, bora lá pros testes, pessoal! Bom, galera, nesse primeiro teste vamos dar uma resolução Full HD, com V-Sync desligado e sem limitação de FPS ali. O preset gráfico que a gente vai estar utilizando é o preset gráfico no mínimo, ali no muito baixo, que o game é bem pesado. O GT 1030 é uma placa de entrada, não dá pra gente forçar muito aí, vamos ter que usar o preset gráfico no mínimo. Bom, galera, estamos aqui rodando o game, então, na resolução Full HD, com o preset gráfico no muito baixo, que é o mínimo do game. E estamos tendo um desempenho aí próximo dos 30 FPS. A gente não chega a ter 30 o tempo todo, mas chega muito próximo dos 30 FPS cravado em resolução Full HD. O consumo de VRAM e memória RAM do game é altíssimo, ali a gente está usando 1,800 GB de VRAM e 300 MB de memória dinâmica, com tudo no muito baixo. Então, a gente subir o gráfico ali é certeza que estoura a memória de vídeo da placa. O consumo de memória RAM do game também está bem alto, usando 6 GB ali, o que mostra que talvez não seja possível rodar o game com apenas 4 de memória na máquina. Pela otimização do jogo não ser muito boa, o uso do processador também é bem alto ali. Pente um G4560 chega próximo do limite na resolução Full HD. Tanto picos pra casa dos 80, 90, foi pra 96% de uso, está quase no limite ali nessas partes aqui que a gente está andando. E o uso da GT 1030 está, na casa 99%, está conseguindo aproveitar muito bem a GT 1030 por enquanto. Mas até que no geral a gente está tendo um desempenho legal aí, utilizando esse kit. Lembrando que é uma máquina bem de entrada, Assassin's Creed Wars é um jogo bem pesado aí, mas está conseguindo empurrar numa boa assim. Tô meio perdido aqui, gente, tô jogando no teclado, viu? E aí eu quase nunca joguei esse jogo, ainda jogando no teclado, aí vocês já sabem que boa coisa não vai sair. Tchau, tchau, tchau. Caraca, pisei no fogo ali, nem aconteceu nada. Esse é o famoso pé quente. Ficou, cara, pisei no fogo ali, nem aconteceu nada. Opa, minhas antenas detectaram a presença de algum inimigo por aqui. Opa, minhas antenas detectaram a presença de algum inimigo por aqui. Olha, o cara vem das costas, mano, olha que safado. Nossa, tomando um couro do cara aqui. Calma aí gente, espera eu saber dar os comandos aqui no teclado Vamos na flechada mesmo, flechada é sucesso, se a gente acertar alguma Nossa, Robin Hood agora, hein Legolas ficou no chinelo A cena pode merda Nossa, a ruazinha aqui é pesada, hein, 23 fps, nossa mina Morra, idiota Não, 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 não O cara só sabe ficar correndo Opa, pegamos um meio de transporte aqui, hein, olha só Vamos fazer um rally agora com essa carroça, biga Bom, galera, esses foram nossos testes aí em 1920 e 1080, resolução Full HD Mas a gente ia para rodar muito bem, salva alguns momentos aí a gente cai para casa dos 21 fps Aí acaba pesando um pouco mais, mas a gente consegue rodar próximo dos 30 ali nessa resolução Vamos estar vendo a resolução menor, a gente tem ganho de desempenho, está jogando a resolução mais baixa Bom, galera, voltamos, rodando o game agora em 1600x900 E utilizando aí mesmo o preset gráfico do nosso teste que a gente fez em Full HD Bom, galera, rodando em 1600x900 a gente já nota uma melhora no nosso frame ali Que agora chega a bater a casa dos 40 fps, porém, está pesando mais o nosso processador Limp Engine 1G4560 começou a dar picos para a casa dos 100% de uso Ou seja, baixar a resolução, melhorou a nossa taxa de quadros, mas acabou pesando mais para o nosso processador Nosso consumo de memória de vídeo e memória RAM deu uma diminuída também Enquanto a gente estava usando ali 1GB e 800 na VRAM e 6GB na memória RAM Agora a gente está usando 1GB e 700 e 5GB e 400 E aí Ele não vai fugir Mas o que? Ah, que peguei? Ah, que peguei? Ah, que peguei? Ah, que peguei? Carregando o corpo é mais rápido que a pé Vamos jogar o cara aqui Nossa, o cara não ficou ali Aí Vamos roubar o carro de boi Ah, que peguei? Eita, acho que quebramos alguma coisa na vizinhança aqui Olha só quem voltou pro Arrat Bom galera, esse então foram nossos testes em 1600x900 A gente viu, a gente teve um ganho de desempenho bem legal aí por ter baixado a resolução E agora vamos tá baixando a resolução pra 136x768 Pra quem tem uma resolução menor ver como é que o game se sai também Bom galera, voltamos, rodando o game na nossa última resolução 1,366x768 Mantendo o mesmo preset gráfico indo muito baixo que a gente fez outros dois testes também Bom galera, voltamos, estão rodando o game agora em 1,366x768 E acontece o mesmo caso aí do 1600x900 Nosso frame melhora Mas nosso uso do processador fica bem próximo ali dos 100% de uso Mas mesmo assim é um desempenho muito bom pra quem joga em monitorização menor Quem joga em monitor que não é Full HD Você consegue rodar com uma taxa de quadros legal aí Próximo dos 40 FPS Alguns momentos a gente cai ali pra casa dos 30, 35 Mas você consegue ficar boa parte do tempo ali na casa dos 40 frames Tô melhorando aí no combate, agora já dá pra ter umas lutas mais da hora Tô melhorando aí no combate, agora já dá pra ter umas lutas mais da hora Tô melhorando aí no combate, agora já dá pra ter umas lutas mais da hora Tô melhorando aí no combate, agora já dá pra ter alguma coisa Ah! Boa noite. 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 Eu prometo! Nossa máxima chegou a ter picos pra casa dos 21 fps Nossa máxima chegou a bater os 45 Nossa média ficou na casa dos 33 Então a gente conseguiu jogar bem próximo Da experiência ali com 30 fps cravado Mesmo o jogo sendo bem CPU Bound Usando bastante processador A gente conseguiu aproveitar aí 99% Da placa de vídeo sem ter gargalo Na resolução Full HD Baixando a resolução pra 1600x900 Acabou pesando mais no processador Mas mesmo assim aproveitou muito bem a placa de vídeo ali sem ter gargalo Nossa mínima melhorou pra casa dos 27 fps Nossa máxima chegou a bater os 49 fps Nossa média melhorou quando ele na casa dos 38 fps E a mesma coisa aconteceu Baixando a resolução pra 1.36x768 Acabou melhorando tanto nossa mínima quanto nossa máxima Nossa média ficou melhor Então quem tem uma resolução menor vai conseguir rodar bem o game aí sem ter gargalo também Vai conseguir aproveitar muito bem o jogo aí Bom pessoal, então foram nossos testes aí No Assassin's Creed Odyssey Utilizamos o GT 1030 e o Pentium G4560 Espero que vocês tenham gostado Se você tem algum vídeo de teste que a gente faça nessa configuração Deixe nos comentários testando assim que possível Se você gostou desse vídeo Deixa aquele joinha, aquele like Comente se vocês acharam que isso ajuda bastante o nosso canal Se você tá gostando do nosso canal e não é um inscrito nosso Faz um favor pra gente, se inscreve no nosso canal Valeu todo mundo que assistiu Falou, tchau tchau e até o próximo vídeo Valeu galera, falou, tchau tchau E aí